Mais um vídeo, gente, pra nosso canal, mais uma moeda aqui das Olimpíadas, são 17 moedas, pessoal A coleção completa, eu tenho essa coleção aqui, eu, Helio Albuquerque, pessoal Tô gravando aqui um vídeo das moedas, vídeo curto de 15, 45 segundos só Pra postar aqui no meu canal no YouTube, Helio Albuquerque Vocês que não são inscritos, gente, se inscreve aí no nosso canal Dá aquele super like aí pra fortalecer mais e mais o nosso canal Agradecer a todos vocês de coração, vocês que sempre estão visualizando nossos vídeos aí Dando like aí, comentando, compartilhando nosso link do nosso canal E, meu, muito obrigado a todos vocês, que Deus abençoe A todos vocês, a família, enfim E vamos deixar completar aqui uns 45 segundos pra dar play Valeu, até o próximo vídeo